O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais teve os trabalhos suspensos por quatro meses. Na cerimônia de reabertura dos julgamentos, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da UAB, disse que a paridade de representação no órgão é fundamental para a retomada do CARF, mantendo assim a imparcialidade e o equilíbrio. Ao mesmo tempo que se protege o cidadão contra abusos da fiscalização tributária, protege a pessoa física, a pessoa jurídica, por outro lado também evita que a administração pública possa cometer equívocos ou levar ao judiciário equívocos, o que seria danoso. O CARF passou por mudanças no regimento e na composição. Uma das principais modificações foi articulada com a UAB em maio deste ano e proibiu que os advogados que atuam em causas privadas sejam conselheiros. Com a nova regra, cerca de 75% dos representantes dos contribuintes saíram do Conselho. Marcos Vinícius explicou que a mudança permite que os advogados que atuam no CARF tenham dedicação exclusiva à cidadania tributária. Os advogados são fundamentais. Tantos advogados que compõem o CARF e que agora, com a novidade da presença da remuneração, se dedicarão exclusivamente ao papel de efetuar os julgamentos, dando celeridade aos julgamentos mais ainda, dando uma atenção específica aos casos que irão julgar. Ao falar sobre o novo regimento e a nova composição do CARF, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que a transformação do Conselho se deu com a cooperação e parceria da OAB. A OAB respondeu, inclusive, à decisão e inovação, como o senhor colocou, da remuneração. E foi absolutamente unânime no apoio a essa inovação. A partir de agora, a ordem terá participação na comissão de seleção dos novos membros do Conselho. A medida também foi lembrada pelo presidente da OAB durante a sessão de abertura dos julgamentos. Esperamos desempenhar da melhor forma esse papel, a forma como a OAB se comporta ao longo de quase 85 anos de existência, uma forma republicana, pensando no Brasil, pensando sim que é possível acreditar neste país.